Mais uma vez, já boa noite aos vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa, a população que acompanha em casa, as pessoas que estão até essa hora no nosso plenário. Um ano de muita energia, paz, saúde, se 2024 seja de conquista. Iniciei a fala muito feliz, em nome, como já falei no projeto, em nome da Jardim América, Gramado, Brasil, Estações, Joinville, Santa Clara, toda aquela região. Hoje nós aprovamos um orçamento de R$ 1.432.500 para construir o CRAS do Jardim América, uma luta da associação, do bairro, dos moradores, toda aquela região, que vai ser uma grande conquista de acolhimento para as pessoas que mais precisam e, então, a JAFES, que liderou a comunidade para defender no orçamento, hoje é real esse orçamento e, logo, viabilizar o início das obras. Também eu queria destacar, acho que ninguém comentou, Fabi, que é muito importante quando levamos o nome da cidade numa conquista da ferroviária, do futebol feminino, numa conquista do basquete, e outras referências de qualquer segmento da cidade, quando levamos o nome da cidade a nível nacional. Porque traz o olhar para futuramente vermos uma outra estrela galícia, uma fábrica que vai gerar emprego instalando na nossa cidade, um outlet, uma W Torres, W Torres não, é outro grupo, como W Torres, para gerar emprego e renda, as pessoas analisam Araraquara, porque destaque, onde fica, e vem fazer uma leitura. E, essa semana que passou, nós tivemos três grandes destaques a nível nacional que levou o nome da nossa cidade. O primeiro documentário é o 8 de janeiro, presidente, que foi a nível nacional, TV fechada, TV aberta, prefeito Edinho dando relato, presidente Lula naquela ocasião aqui, e aí eu não estou falando nem o mérito do feito, mas o destaque da cidade a nível nacional. Segunda matéria que deu destaque a nível nacional foi a coletiva do Dorival Júnior, que merece uma honraria dessa casa. Um araraquarense que está levando o nível, o nome de Araraquara, Alineu, a nível mundial, vai ser, é técnico da seleção brasileira, orgulho nosso. Ele relatou na sua coletiva que Éder Araraquara, com seis anos, estava na ferroviária, o tio dele, o Dudu, falou muito da cidade, levou o nome da cidade como referência. E outra referência foi segunda-feira? Não, já é. É daqui. Não, mas temos que dar uma honraria, mérito esportivo, outra honraria, merece da nossa cidade nesse momento. E outra foi, Fabi, que é da cultura, o filme Na Tela Quente, segunda-feira, Pureza, que relata o trabalho escravo que tinha no período do Fernando Henrique, naquele momento, um filme muito bom, Pureza, que é da Dira Paz, como protagonista. E o diretor é um araraquarense, é um araraquarense, que vocês sabem o sobrenome, que é irmão do Marcelo Barbieri, Renato Barbieri, é o diretor do filme. Então, assim, levou o nome de Araraquara em três matérias a nível nacional, mostra a grandeza, a referência que sempre era a Araraquara. Eu queria passar, para finalizar aqui, um pouquinho da ação. Uma ação, Marquesi, quase igual a sua, mas não vai dar polêmica igual a sua. Eu ia falar de você, da família, mas a minha não vai dar polêmica. Que é uma ação também com os motoqueiros, que é uma lei minha do calendário oficial, do Marquinha, grande amigo meu, e toda a equipe do Agas de Cristo. Quero agradecer ao coronel João Alberto, ao Renato, chefe de gabinete. Nós fizemos uma ação na Praça Santa Cruz, onde foram 500 panfletos, e foram colocados gratuitamente 300 anteninhas contra o CEROL, de motivar os motoqueiros a colocar antenas para preservar a vida, e também, nos semáforos, orientar para que as crianças, os jovens, lógico, a arte da pipa, de diversão, é fantástico, mas uma linha pode tirar uma vida, ceifar uma vida. E, quando nós estávamos lá colocando as antenas, nós temos esse simbolismo, que uma antena também salva uma vida. Então, foi uma ação muito forte, é um grupo evangélico, o Motoclube Agas de Cristo, tem uma amizade muito grande com o Marcos, mas agradecer muito, homens e mulheres todos, foi uma ação muito forte, amanhã toda, até uma hora, na Praça de Santa Cruz, de conceitização, e também, tanto do motoqueiro, como também panfletagem, toda aquela área lá, para que a gente não use o CEROL, porque é crime, é crime. Então, parabéns ao Aga de Cristo. Também eu participei do programa da Saúde Cidadã, estou ali com a Liana Naim, o Jefferson Achudo, o prefeito, o Du, o Marcão da Saúde, o Du Carioca, o Alcindo, que também estava lá, o presidente estava, também, que norteia o que a gente tem de mais forte na vida, que é a esperança. estava triste de ver as pessoas agonizando na UPA, agonizando, Carlão, com uma... Só concluir, presidente, bem rápido, com hérnia, com visícola, com cirurgia ortopédica, de visão, de prótese, tudo, e esse recurso de mais de 60 milhões, pôs o aporte de 1 milhão e 200 a mais para a Santa Casa, o recurso que a gente votou para recuperar as unidades de saúde, para recuperar as três UPAs, dá a esperança. Já foram feitas centenas de cirurgias, milhares de exames, e a gente tem que lutar para buscar mais recursos, cada um com o seu partido, fortalecer o prefeito, com a ministra da Saúde, acho que é Nisa, não é? Isso. Obrigado, Felipe. Para que a gente possa, cada vez mais, essa fila não parar, estar trabalhando de segunda, segunda mutirão, sábado, porque as pessoas já estavam perdendo a esperança, e a esperança está retomada, e espero que cada vez mais a nossa saúde seja referência da região e possa atender as pessoas. Tem a falta, que é a informação das pessoas. É, foi um... As pessoas têm que procurar novamente essa unidade de saúde, aquelas que estão na fila há dois anos, três anos, porque, às vezes, mudou o telefone, não é, Felipe? Mudou o endereço, mudou de bairro, mudou de unidade de saúde, e precisa ir no NGA ou na nossa unidade de saúde, remarcar e entrar nesses mutirões que não vai parar. A saúde está tendo um outro olhar, graças ao bom Deus, a gente vai ver dias melhores para as pessoas que mais precisam. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.